Transtornos alimentares são caracterizados por muita preocupação na alimentação, o que leva a um emagrecimento extremo ou então obesidade. Os principais tipos de transtornos alimentares são a anorexia nervosa ou a bulimia nervosa, que faz com que a pessoa se preocupe tanto com a alimentação, com medo de engordar, que acaba emagrecendo ao extremo. No primeiro passo de hoje, a psiquiatra Carla Bica fala mais sobre esses assuntos. Desses transtornos mais comuns, então os mais comuns são a anorexia, a bulimia e o transtorno compulsivo alimentar ou binde alimentar. Esses são os mais frequentes, depois nós temos os outros que são menos frequentes mais existem. Bom, nesses mais frequentes tem muito essa influência do meio sim, que é esse momento da moda e coisa que as pessoas acham que visualmente eu estando melhor, mais dentro dos critérios exigidos de modelagem e tudo, eu vou ser melhor aceita, eu vou ser. Então, o que faz isso? Faz com que as mulheres que dão mais atenção a isso, elas utilizem mais a alimentação para ter esse corpo legal, para serem mais valorizadas. Então, pesa mais na mulher sim esse hábito do sistema que a rodeia, do envolvimento do ambiente, que é muito importante nesses transtornos. Pesa sim, não é o único causador, mas pesa muito. Na realidade, se estuda cada vez mais e isso é bom. Então, o que nós sabemos hoje de anorexia, bulimia dos transtornos alimentares? Se sabe que sempre tivemos isso. Por que aumentou a prevalência? Uma, provavelmente porque a oferta mudou muito, o mundo moderno nos ofereceu muito mais coisas e alimentares, tornou muito mais alto as taxas de obesidade, que é algo que predispõe para o comportamento inverso, que é de anorexia, de querer diminuir peso. Então, com mais estudo é ótimo, porque se faz melhor esse diagnóstico, se pode alertar mais a população e também se estuda mais essas áreas envolvidas, tipo a área cerebral. Então, esse estudo da Califórnia, o que eles encontraram? Uma alteração numa área específica do cérebro, que é a ínsula, e nesta área, o que acontecia? Eles viram que tinha reações diferentes à ínsula nestas pessoas, tanto da anorexia quanto da bulimia. Por que isso é importante? Porque não é a ínsula, é a área em que a gente percebe o gosto, o sabor. Então, é a área que nos dá o gosto, que dá o prazer do alimento, que é comer com gosto, a gente tem mais prazer. O que isso nos auxilia? Nos auxilia a ver que essas pessoas, sim, têm um problema que é cerebral, então não é uma bobagem, como diríamos aqui no sul, não é uma frescura a pessoa, não, elas são doentes e é tão doente que tem uma alteração cerebral. Essa alteração cerebral vai nos ajudar a nortear, né, se estamos tanto como mapeador de melhora, de piora, ou talvez daqui a pouco saibamos qual a maior gravidade, quanto mais envolvida estiver a ínsula ou não, ou aqueles casos que não têm esse envolvimento, talvez sejam mais fáceis de tratar do que aqueles casos que nós temos alteração cerebral e também porque talvez no norte tenha uma medicação mais específica, porque hoje nós não temos nenhuma medicação que seja especificamente para tratar essas doenças. Nós temos algumas, algum tipo de antidepressivo, alguns tipos de medicação que controlam compulsões, mas nada que nos diga esta medicação melhora esta doença. Esses estudos cerebrais são muito bons porque eles nos dão esse norte. Então, é um caminho que está em desenvolvimento e acho que teremos futuras notícias muito boas sobre isso no tratamento dos transtornos alimentares. É extremamente importante, até porque tem uma vertente hoje que a gente estuda mais, que são alimentos, né, está se estudando alimentos que possam auxiliar em modificações cerebrais, em auxílio de doença, já está mais desenvolvido para os transtornos de humor, mas também está se vendo para os transtornos alimentares, que aí nos dá o quê? Nos dá um auxílio também no alimento. Talvez nós tenhamos que aumentar mais esse tipo de qualidade alimentar ou esse padrão. Então, vai nos nortear e acho que sim, a saída está muito por aí. Tem outras coisas que a gente investiga, que são pessoas que têm alterações alimentares ligadas a determinadas enzimas no pâncreas. Então, esta parte, hoje a gente já sabe que é mais complexa do que nós imaginávamos no passado, que seria só uma alteração comportamental. Não, hoje nós sabemos que essas alterações comportamentais provavelmente são decorrentes de alterações orgânicas, né, que predispõem as pessoas a isso. Nós temos algumas poucas medicações que nós utilizamos. Agora, para a parte de obesidade, ela foi mais estudada por causa do risco. Ela é mais prevalente na nossa população, na população mundial, e ela causa mais danos rapidamente por alterações orgânicas, né, alteração do fígado, rim, todas as partes orgânicas que a obesidade nos predispõe. No entanto, o que nós vemos? Algumas medicações que nós podemos usar para as pessoas que se controla o comportamento, que é muito parecido com a compulsividade que se tem nos obsessivos compulsivos e tudo. Então, são algumas medicações que a gente vê melhores resultados em determinadas doenças. E, às vezes, nós precisamos fazer uma associação de medicações. Os casos mais leves, às vezes, só uma terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue melhorar os hábitos, modificar os hábitos e atentar nos casos iniciais. Nos casos mais graves, por exemplo, os restritivos, os purgativos, requeram, muitas vezes, internação, porque são casos de risco também, risco de morte, porque a pessoa vai perdendo tanto peso, em que nós temos uma alteração da cognição da pessoa. Então, ela perde a capacidade cognitiva de entender o risco que ela tem e o objetivo fica, basicamente, a diminuição do peso. Então, ela não consegue entender que aquilo pode levá-la à morte. E ela começa a um nível que ela não consegue mais parar. Então, isso tem que ser bem medicado e, normalmente, precisa de um tratamento muito rígido, porque nós temos ainda muitos casos relacionados à morte por um quadro de subnutrição. Nós temos grave em que a pessoa morre decorrente disso. Então, casos mais graves são de muito risco. O positivo de programas como primeiro passo é exatamente isso, é poder informar as pessoas sobre a necessidade de perceber o problema. Quanto antes a família, o meio, os amigos, ou o trabalho, perceber que aquela pessoa tem alguma alteração, quanto antes ela chegar a um tratamento, melhor vai ser o prognóstico desse tratamento. Mais fácil é tirar a pessoa disso. O que nós vemos é que algumas famílias percebem isso muito tarde, porque faz parte do quadro a pessoa esconder, ela consegue esconder, esconder, usa roupas mais largas, usa mais roupas por baixo da roupa, no caso das anuléxicas. Ou, muitas vezes, a gente conhece pessoas que vomitaram uma vida inteira e a gente não sabe que a pessoa vomita, só vai descobrir quando vai no médico, dá uma hérnia de ato do estômago, de tanto vomitar. Então, muitas vezes, a gente leva muito tempo para perceber. Então, tem que ficar atento e quando perceber alguma diferença no comportamento, e são coisas que vão acostumando a família, e aquilo vira normal. Ah, ela não come isso, ela não come aquilo. Não, não, ela não gosta disso, não, ela não gosta daquilo. Então, a família vai se adaptando. Então, ela é uma doença que, muitas vezes, adoece toda a família junto, porque ela transtorna toda a família. E a família vai se adaptando. Muitas vezes, a família, quando chega ao ponto de ver e que tenta ajudar no tratamento, também tem uma pessoa que é extremamente resistente à mudança, porque faz parte da doença. A pessoa começa, quanto menos eu me alimento, menos capacidade cognitiva eu tenho, mais rígida, mais dura eu vou ficar. Então, menos eu vou entender aquilo como um auxílio, e isso normalmente torna-se mais fácil se a gente coloca toda uma família em tratamento também, um tratamento familiar, porque vai requerer um auxílio familiar ou do meio que a pessoa vive, muito grande, não tem como nós tratarmos alguém com transtorno alimentar sem que o seu meio nos auxilie. É impossível, é muito difícil. E essas pessoas, para defenderem o seu hábito, elas ficam muito ferozes nessa defesa. Então, elas criam ideias, criam explicações, criam justificativas, que são bem convincentes, e às vezes a pessoa embarca nessa. Por quê? Porque as famílias não conhecem o assunto, elas ignoram sobre esse assunto e se pegam muito desprevenidas. Então, tem que conhecer. Eu só vou atentar para um comportamento desse se eu tiver ideia do que é isso. Por isso que nós precisamos de muita informação na mídia sobre esse tipo de transtorno. Como a maior parte dos países que estão em desenvolvimento e que têm acesso a essa cultura mais geral, que nós somos um país, graças a Deus, com menos restrições, nesse sentido ainda, de mídia e tudo, então, se tem acesso a tudo, nós temos, sim, nos últimos décadas, um aumento desses quadros de transtornos alimentares. Se tem várias hipóteses, não se sabe bem o porquê, ou é especificamente por isso. Claro que a gente tem um estímulo da moda, a gente tem um estímulo da... Eu mexo, que é uma das melhores coisas que nós temos, que é a Gisele Bündchen, para esse caso também é uma das coisas que mais nos preocupa, porque foi um modelo que cresceu muito no nosso país, é uma pessoa com muita representatividade, tem um IMC muito baixo. Um IMC que, para a gente viver a vida normal, é um IMC de risco. Então, esses modelos que nós temos são prejudiciais. Nós temos também crianças e tudo mais, autonômicas, crianças que se viram mais. Nós temos uma mudança social, de que muitas vezes os pais cultivam isso, diferente daqueles pais de algumas épocas atrás, algumas décadas, que só saia da mesa se comesse o brócolis, só saia da mesa se comesse não sei o quê. Então, as crianças não se tornavam tão restritivas com a alimentação. Então, são alguns comportamentos sociais que auxiliaram com que esses transtornos aparecessem, mas também eu acho que melhoramos no diagnóstico e estamos vendo mais essas doenças que já existiam e eram pouco vistas. Então, tem isso. Mas, em síntese, nas pesquisas aumentou. Aumentou nas mulheres, como era o mais comum, mas também aumentou nos homens, que não era tão comum. Então, nós temos, é uma causa preocupante. E se nós colocarmos nisso, esses outros que não são considerados transtornos alimentares, mas que mexem na alimentação, que é o transtorno desmórfico corporal e a obesidade, é extremamente prevalente no nosso país. É preocupante, é prevalente e é capaz de causar um dano social importante. Temos que tomar cuidado, temos que estudar cada vez mais e temos que descobrir como prevenir cada vez mais essas doenças. Vamos pensar no primeiro passo. O que eu faria? É, nós aprendermos sobre a doença, é importante que as famílias aprendam que existem essas doenças, prestem atenção nos seus familiares e qualquer desconfiança, peçam ajuda. Se não for nada, é melhor. Mas se for, está logo no início, é mais fácil de tratar. As doenças existem e estão na casa de muitas pessoas. Legenda Adriana Zanotto